Dezenas de juízes eleitos protestam contra atraso de salários na província de Tete e ameaçam paralisar as atividades. São juízes eleitos previstos no sistema judiciário moçambicano que só atuam na primeira instância sobre a matéria de factos e têm por principal função facilitar acordos e explicar aos juízes de direitos os costumes locais ao serem tradutores dos dialetos das partes ou testemunhas. No entanto, cerca de 30 juízes, oriundos de diferentes fontes da província de Tete decidiram montinar-se de fronte ao Palácio da Justiça para reivindicar o atraso de pagamento de salário há mais de 10 meses. Nós somos juízes eleitos, estamos a trabalhar nos julgamentos no tribunal e o que está em causa neste momento é pagamento de honorários. Anteriormente vinham pagando, mas de setembro do ano passado para cá pararam de fazer pagamentos. Estamos a reivindicar os nossos honorários que nós trabalhamos durante 11... Este mês estamos a fazer 11. É desse primeiro mês este que nós estamos a oferir. Os juízes pudessem terem submetido as suas preocupações em várias instâncias do país, mas lamentavelmente não foram satisfeitos. Nosso representante passou em todos esses locais, quer Direção Provincial da Justiça, quer Tribunal Provincial, assim como até a Secretaria do Estado. Aliás, os gravistas reafirmam que esta ação mostra claramente um desleste total das entidades competentes que nada fazem de modo a reverter o cenário. Eu sou mais sim responsável da família, tenho os meus filhos que estão a estudar, mesmo eu também, e com essa vida, cara, assim, nós estamos a passar bem. É por isso que nós estamos a reivindicar. Esses nossos valores que eles já contaram aqui, esses valores já tem tantos anos. Para onde estão eles agora? Nós também não sabemos. Se não estamos a receber isso, significa que nós estamos sendo valorizados? Não estamos. Nós fomos eleitos e fomos deliberados lá na Assembleia da República. Agora, qual o problema de não nos considerar? A nossa equipa de reportagem contactou o Tribunal Judicial da Prevíncia de Tete para o esclarecimento deste assunto na voz do presidente, mas limitou-se em dizer que tinha o conhecimento de sucedidos, mas infelizmente não poderia dar a entrevista à imprensa. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, Cidade Tete, TV Sucesso.